Bom dia, bom dia, minha galera, bom dia! Tamo por cá Faltando aí uns Uns 70km aí pra chegar aí no Terezinha Tamo aqui no Piauí, Piauí, Piauí Show de bola O que tem de pé de caju na beira da estrada não tá escrito, cê tá doido Então é isso aí, galera, agora é 7 horas e 7 minutinhos Pernoitamos ali no Luzilândia Na divisa ali, Maranhão com Com Piauí Atravessei ali a divisa O meu lugarzinho legal ali, rapaz Eu noitei lá, saíram acho que era 3h30 da manhã, 3h40 Então vamos fazer a coletinha ali no Shopping Terezinha ali E vamos botar pra acelerar Deus ajuda aí de aparecer mais alguma coisinha aí Aí pra baixo aí, vamos ir vendo aqui no aplicativo Vamos Mas eu não vou ficar fazendo muita seda não Apareceu, nós jogamos pra cima E vou andando Acabei de passar ali atrás, agora ali A cidade de Cabeceiras Olha os meninos pra escola Bora que bora, criançada Vamos estudar Olha o porco O porco aqui ficou tudo sorto Olha lá o outro lá Olha A reunião aí Estradinha aqui tem que tomar cuidado, galera Aqui tem muito animal É porco Cabrito Burro Jegue Sei lá onde acho que é Olha lá os cabritos Eles vêm tudo pra pista Os caras deixam tudo solto Acho que eles também estão ligeiros pra caramba O cara que está na beira da pista assim comendo A gente passa e ele não está nem aí Não é aquele bicho que sai correndo de uma hora pra outra Pra atravessar a pista Pissão ligeiro pra caramba É rapaz, estou fazendo uma média danada com esse tanque aqui, viu Eu abasteci lá naquele entroncamento lá da Vindo de Água Branca Vindo de Água Branca lá da Vá saindo 316 ali Bem no posto da esquina ali Deu pra mim vir até Teresina Fiz minhas corridinhas em Teresina Fazia as entregas Fui pra Tutóia Estou voltando E acho que vai dar pra chegar até Teresina Falei ali atrás agora ali Pelo amor de Deus Seis reais e trinta e cinco Litro de diesel comum Ah, não coloquei não Está na reserva aqui no meu carro Mas aqui é essa reserva que eu conheço esses carros aqui Vixe, roda muito E eu ando E eu ando com cinco litros ali dentro de um galão ali na minha caixa de ferramenta Caso Der uma pane aqui A gente joga o diesel aqui e já era Mas eu vou ver se eu consigo chegar até mais próximo aí Teresina aí Pega um preço melhor pra nós encher o tanque aí Está doido Dá uma diferença danada Eu abasteci lá O último abastecimento lá onde eu falei Aí eu abasteci a 5,5,5 Está doido Não dá não Beleza aí galera Então bora que bora aí Vamos reportando aí Nossa Nosso retorno aí pro QTH aí Pra nossa capital da fumaça Bora que bora Saíra galera Vamos sair daqui Da PI 113 É a rodovia Vamos fazer a chegada aí no Teresina É a rodovia É a rodovia O Teresina é o que liga Vou pegar a ponta do carro aqui Olha lá Vamos a ajeitar então A câmera aqui Não fica gravando muito o céu Oito horas e sete minutinhos Vamos chegar lá meia hora antes Só nove horas que pode entrar no shopping Pra pegar a taxa lá Das nove às dez só Jogar pra cima e acelerar E aí em Deus Quero ver se eu consigo É vou dar uma olhada no aplicativo aqui Ver se pro lado de Floriano tem alguma coisa Lado de Bom Jesus Se eu arrumasse alguma coisa pro lado de cara Eu ia descer pelo mesmo caminho Agora eu sei lá Vai ser mais certo mesmo pela Bahia Anda um pouco mais Mas A chance é maior de De arrumar alguma coisa Esse radar aqui Deve ser sessenta né Treinar ali em Teresina Ali vou dar uma olhada aqui Vai nos reportar pra vocês aí Que caminho que eu vou fazer aí É porque De Teresina Feira de Santana Deve dar uns mil pra ele Será? Dá mais né E outra estrada pra andar é melhor ali Petrolina ali Tem Feira de Santana Saindo dessa rodovia aqui Dessa PI aqui 113 aqui 113 PI 113 Praticamente já é a casa em Teresina Teresina De Jesus Tem outro radarzinho de 40 aqui Na vinda cara Eu acho que eu passei um pouquinho Espero que não levei muito nesse negócio Já tava mexendo no celular Que diabo que eu fui fazer Eu não fui ver Acho que eu passei aqui a 48 Sei lá Ah não, aqui é 50 Não, 40 Cê tá doido cara Eu não sei não Esse radar aí Eu acho que eu dancei nesse radar aí É uma lembrança de Teresina Embora Sei lá Vamos ver Em 300 metros Vire a direita na BR-226 BR-343 Aí ó Teresina Na direita Tem um posto da polícia rodoviária Aqui ó Aqui nós já caí praticamente naquela Vire a direita na BR-226 A BR-23 BR-343 A BR-23 A BR-23 eu acho que Mas aqui considerado como BR ainda Movimento aqui BR-226 por um quilômetro e meio BR-226 Mas já cai na BR-23 ali Basicamente no centro de Teresina Oxe, aqui na fraca já marca BR-343 na fraca ali na pista A gente fiquei entendendo um negócio desse Vai estar bem É nóis por cá de novo Teresina Saudações aí minha galera Surgiu mudanças por cá Eita doze Na época de manga aqui O cara vai se baldar de chupar manga O que tem de pé de manga não tá escrito Em 400 metros Mantenha-se a direita Para continuar com a BR-226 BR-343 Aí ó O diesel aqui já tá 5,79 Já melhorou um bocado Mantenha-se a direita Para continuar com a BR-226 Eu vou colocar um pouco aqui Vou deixar pra encher lá naquele poço lá Continue por um quilômetro Não, eu acho que eu vi um poço Mais barato ainda que o de lá 5,60 antes de chegar lá Mas dá pra não chegar lá Não vou colocar onde eu coloquei lá não 5,60 mais barato Eu vou passar em frente Por que não colocar lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Basta bater uma alegria boa quando fala que vai embora já viu cara, que dentro tá doido A gente sai pra ganhar um dinheirinho mas... A sardade bate de casa né A sardade bate de casa Continui por cinco quilômetros Mata de disposição É nóis no Terezinna Terezinna nasceu minha sobrinha Carla Nasceu aqui no Terezinna, vê se pode Vem nascer longe hein menina, você que tá doido? O cara vendendo a bacia de caju ali ó, pega ali na rua, ali mesmo já vende ali Tem que ver se não tá amargando a boca Amargando não né, amarrando a boca Pelo menos o que eu peguei lá em... Lá em Barra Verde lá não tá bom não Vencemos Diferentos Vem nasceu, vem desee Vem nasceu! O patrão Maico lá vai vir pra ir hoje a noite E fazer uma manutenção No quiosque que nós montamos A hora que ele começar a trabalhar aí eu quero estar longe O chope aí libera só a partir das 10 para trabalhar à noite Aí eu já quero estar longe, meu Deus Em nome do Senhor Jesus É isso aí galera, daqui a pouco nós voltamos aí Uma entrada aí, São Luís, Recife Aí sim Ô rapaz, quando é que eu vou Vou seguir, chegar no Recife um dia Deu vontade de conhecer o Hospital de Recife aí É, na realidade vai pra esquerda aqui Pegue a terceira saída e mantenha-se na BR-226-BR-343 Deixe-me O que que tá acontecendo aqui, menino? O asfalto aqui tá zerado, hein? Então tá aí, capital do Piauí Bem-vindo a Terezilha, menino Continue em BR-343 por um quilômetro e meio Agora começou a reconhecer que é BR-343 Para-puru, para-para Para-puru, para-para A última entrega minha foi aqui na Foi aqui na Jão 23, aqui ó Onde nós estamos aqui é Jão 23 já Do lado esquerdo aqui, ó Onde foi Já passei, acho que eu já passei nem aqui Ah é, ficou pra trás ali Agora nós vamos pegar a esquerda aqui Faltando 4km para chegar No Shopping Terezinha Tem uma van aí, ó Em trezentos metros Faça um retorno Ô, se queiva a Mariazinha Olha, e aqui não dá pra colocar asfalto ainda Tá só riscado Retorno, ônibus Cargas, carretas Puxa, esquisito, né? Ah tá, porque não pode ir direto, né? Acredito eu, né? Faça um retorno e depois vire à direita Tendendo nada, tô tendendo nada Ai, 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 ai Bora que bora, bora que bora Vire à direita e depois vire à direita na Avenida dos Expedicionários A processionária de carro é do personagem de carro Vire à direita na Avenida dos Expedicionários Vire à direita na Avenida Noronha Almeida Puxa, gente Vire à direita na Avenida Noronha Almeida Vire à direita Vire à direita E o tamanho desse buraco Sacanagem, hein, rapaz Sacanagem, hein Continuem à Avenida Noronha Almeida Por um quilômetro e meio Avenida Noronha Almeida Ah, um buraco danado, só Valeta, né? Vai fazer uma valeta desse modelo, meu Pelo amor de Deus Não entra não Não entra não Não tem que ter chamado, não Não, nós se misturam as tintas aí Eu já passei por aqui já Rodando aqui no Piauí, né? Da outra vez que eu vim Tá ficando, acho que no lugar de almoçar, mano De pé, que será que eu vim fazer aqui pra cima As valeta aqui é bravo, ó Ah não, eu passei aqui e foi segunda-feira Foi segunda-feira mesmo Eu vim ver a pedra aí Mandar a mulher fazer a pedra Aí eu saí da João 23 ali Peguei a direita, a direita aqui Pra voltar pro shopping ali Voltar pro shopping? Não, voltar pro shopping não Eu fui fazer as outras entregas Shopping foi a primeira entrega que eu fiz Um bica aí, minha filha Um bica aí, senão ela não sai daqui não Esperar a boa vontade desse povo aí Esse que tá enrolado, meu filho Avenida Raul Lopes Raul Lopes é a do Shopping Teresina Só que é a da frente, né? Da parte da frente do Shopping O que que a gente vai na cidade Duas vezes que eu venho aqui Já conheço bastante ruas aqui Avenida Cajuína Avenida Cajuína Use a faixa da direita Para virar acentuadamente a direita E acessar a Avenida Cajuína Posso até desligar isso aqui já Esse barulho na orelha Rapaz, tô com a transportadora lá Que tá dando trabalho pra pagar o saldo, viu, meu? Pelo amor de Deus, cara Daqui a pouco eu vou começar a ligar Começar a ligar agora Já que ele não Começar a atormentar ele agora Tomar banho, mano Caramba, aqui também é chato, hein? O tal da Avenida Cajuína É um movimento bravo Toma, como é? Toma, como é? Vamos monitor Caramba, o caminhão tá carregadinho de coco, hein? Você tá doido, olha pra isso. Aí tem coco, hein? Daqui a pouco eu ligo de novo. Ele vai pagar e vai. Ele vai pagar e vai, menino. Você tá doido? Uma merreca de um valor, né, cara? O cara vai andar quase 3 mil km. E o 70% eu tive que pegar no pé também. Colocou só no outro dia que eu carreguei. Então o Shopping Terezinha tá aí, galera. Lá do direito aí, ó. Só que nós vamos entrar por trás aqui, ó. Porque o acesso das docas é aqui por trás, aqui, ó. Nessa Lima Rebelo. Esse armazém Paraíba aí é forte, viu, cara? Aqui no Terezinha, viu? Só que essa cidadezinha aí tem esse Paraíba aí. É o Shopping Terezinha, aqui no Piauí. Lugazinho que faz calor, faz a naça, cê tá doido. O caminhão parou aí. Eu vou ter que parar na onda aí. Na frente dela, é. Será que ele vai sair? Será que ele vai sair? Galera! Então, já chegamos aqui no Shopping. Olha lá o Shopping, olha lá, ó. Shopping Terezinha. É isso aí, tudo aí é o Shopping, ó. Nós vamos entrar pra essa boca aí, ó. Vamos encostar aqui, então. Esperar da hora. Deus abençoa vocês, então, aí. Fica na santa paz. E nós vamos te falando. Fica com Deus.